Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Carreiro e bem-vindos a mais um episódio deste Modo Carreira com a Leopard Pro Cycling, aqui a Leopard Bianchi, 2ª temporada, este é então o último episódio de corridas à partida desta 2ª temporada, aqui no Pro Cycling Manager 2022, e bem, desde já, claro, deixaram um grande gosto, tem sido uma grande temporada esta 2ª temporada, pelo menos estou lá a gostar bastante de fazer este Modo Carreira, portanto deixem um gosto também, estão a gostar e estão entusiasmados para a próxima temporada. Mas bem, temos então aqui este episódio, Volta ao Luxemburgo, é a volta da nossa casa, do nosso patrocinador, por assim dizer, corremos em casa, e é um objetivo de 4½, portanto, 3½ quero dizer, portanto, muito importante, e depois temos então os campeonatos do mundo, a ver o que é que conseguimos fazer com os nossos portugueses, e aqui algumas clássicas que não sei se trarei todas ou não, claro, depois ao longo do episódio eu logo vejo, mas claro, vou trazer algumas delas, ainda para mais aqui, há uma classe que é na Alemanha, que é um objetivo, o último da temporada, portanto, pelo menos isso vou trazer. Mas bem, focar então aqui, Volta ao Luxemburgo, são 5 etapas, e vamos então ver como é que é as etapas, e qual é a nossa equipa. E bem, aqui está então o perfil das 5 etapas Volta ao Luxemburgo, porque claro, na temporada passada ficámos muito perto com o Arthur Kleckers, numa 2ª posição, mas não conseguimos vencer, temos então aqui um prog de 5 km, vamos para começar nesta 1ª etapa, e depois a 2ª é uma etapa plana, também, nada de extraordinário, a etapa nº 3, então, média montanha, aqui pode haver algumas diferenças na consigação gerada, a etapa nº 4, a mesma coisa, muitas subidas de 1ª categoria, mas são curtas, e a parte final é plana, portanto, vamos ver como é que vai decorrer esta etapa 4, que será a etapa rainha, e depois a etapa nº 5, mais uma etapa plana. Portanto, lá está, outra vez Arthur Kleckers vai estar aqui presente, juntamente com Bob Youngles, Kevin Inquart, Odaf, Yarno Mobak e Cedric Ruiz, e bem, não temos ninguém num pico de forma, embora Bob Youngles aqui 99% de forma, apenas Odaf está num pico de forma, nós precisamos de vitórias em etapas, é este o objetivo do patrocinador, portanto, temos aqui Odaf a nossa esperança para vencer ao sprint, e depois de classificação geral, vamos ver quem está melhor, se Youngles, se Cluckers, e um deles então, será o nosso líder para tentar vencer a classificação geral. E bem, aqui estão os resultados para então o Progo, e como devemos ver, Remy Cabanhã da Quickstep a ser o mais rápido, e 3 segundos mais rápido que Shad Egan, e depois aqui os nossos ciclistas a 16 segundos, Cluckers e Youngles, então com o mesmo tempo, estou aqui na 14ª e 15ª posição, 16 segundos, não é muito tempo, mas também não vamos ter grandes dificuldades ao longo da corrida, portanto, vamos lá ver como é que vamos conseguir combater estes a 6 segundos, e claro, dois ciclistas como co-leaders, entre aspas, também vamos ver como é que vamos gerir isto. E bem, etapa 2 então, uma etapa resolvamente plana, portanto, será para os sprinters, aqui dão-nos Calabune o mais favorito, como é óbvio, não aparece aqui o DAP, mas claro, nós vamos dar o nosso melhor, a ver o que é que conseguimos fazer com o alemão, que lá está, está de partida da nossa equipa infelizmente, mas vamos aproveitar ao máximo aqui o ciclista neste final de temporada. E bem pessoal, que estamos nos últimos quilómetros desta 2ª etapa, e bem, eu tenho então aqui o meu comboio mais ou menos preparado, embora as coisas já não estão muito bem agora, portanto, Cluckers está aqui na frente, eu tenho de usar Cluckers, pois o objetivo é vencer uma etapa, e ele é rápido, portanto, vamos lá ver, Mobak aqui em 2º lugar, 73 de sprint, mas a sua energia está muito má, e o DAP então, 1 dia 0, tem aqui mais um no sprint, vamos entrar nos últimos 5 e vamos lá ver o que é que a nossa equipa consegue fazer, lá está a Mobak, que está aqui a preocupar-me um pouco, pois está sem energia, e onde anda Youngles? Youngles está aqui à frente, vamos com o cabo, se conseguir na roda de Ewan, para sprintar simplesmente, automático, já devia ter usado o Geo Energetico, portanto, vamos lá ver, Cluckers, por dia mesmo a 95, portanto, Cluckers a deixar-nos numa excelente posição, vamos lá ver, Mobak, tens de aguentar, por favor, estamos agora a subir um pouco, mas estamos muito bem, Cluckers está muito bem na frente, vamos ter de sair com o Mobak agora, mas isto é ligeiramente a subir, portanto, vamos colocar aqui apenas o cursor de esforço com o Mobak, mas o Mobak não sai de trás de Cluckers, meu Deus, a demorar muito tempo, Mobak a ficarmos totalmente bloqueados, último quilômetro, vamos ter de sair com o Odap, mas o Odap completamente bloqueado no meio do pultão, não conseguimos fazer nada, na frente vai Nils Ekhoff da DSM contra Pavel Bittner e Ekhoff leva então para casa esta vitória, onde anda a Odap, chega aqui então, dentro do top 10 na 10ª posição, portanto, nada bem jogado da nossa parte, aqui a Mobak a deixar-nos aqui um pouco de, lá está, muito mal posicionados, não foi uma boa performance. E bem, vamos agora então para a etapa número 3, lá está a média montanha, portanto, será mais interessante esta etapa para nós, continua a dar-nos aqui alguns Sprinters, como Ewan, como favoritos, mas nós, claro, esta parte final vamos ter de fazer alguns ataques, quer com Cluckers, quer com Youngles, Cluckers é rápido, portanto, se conseguimos fazer algo, era ótimo, e Cluckers acaba de entrar num pico de forma, portanto, ele pode muito bem ser o nosso líder, pico de forma na altura certa, vamos ver como corre. E bem pessoal, últimos quilômetros desta 3ª etapa, estão a ver aqui alguns ataques, antes da última subida, PTV está na frente, estou a colocar ritmo com Ink lá, aqui um hit de malta, a ver se consigo descovar-me do pelotão, a ver também se não vai haver mais ataques, como é óbvio, temos Cluckers um dia mais 2, Bob Youngles um dia mais 1, e Inkvar um dia mais 2 também, portanto, vamos aqui mesmo aumentar mais a 95, a ver se faço alguns estragos no pelotão, coisa não está nada fácil, vamos lá ver, parece também haver ataques, Mauro Schmidt, não sei se estará a atacar ou não, o DAP infelizmente está muito para trás, vamos ver se ele consegue colar aqui na roda de Youngles, mas aqui Inkvar muito bem, vamos ver se cova na roda de Schmid, mas já não consegue, portanto, exatamente, Schmid está a atacar, vamos fazer aqui uma troca rápida, a Inkvar, a ODAB infelizmente, vamos tentar pôr-te aqui à frente, se for possível, e por isso, faz o que quiseres, mas aqui então, tem de ser Bob Youngles agora, 7 quilômetros para o fim, vamos colocar ritmo, vamos tentar ir na roda de Calabian, que está aqui, pois é o homem a bater neste sprint final, e bem pessoal, nós temos de sair mais cedo, pois isto é uma descida para o fim, portanto, vamos sair já com Bob Youngles aqui, nesta pequena, ligeira subida, vamos lá ver se não foi muito cedo, mas eu tenho de sair a sprintar, na parte final, pois, isto é a descer, vamos sair a sprintar, estamos com Calabian, Cluckers a sair mais cedo, Youngles a bloquear um pouco, Calabian, Cluckers está na frente, e onde está sem chegar, mas vai ser para Arthur Cluckers, muito bem esta vitória, Calabian consegue ficar junto de nós, dos nossos dois ciclistas, mas conseguimos equipar aí, 20 segundos de vantagem, mais as bonificações, portanto, certamente vamos saltar para a vitrança desta corrida, mas Calabian muito bem a aguentar-se, mas e, ao contrário, também muito bem, Arthur Cluckers aqui, na sua, em casa, a conseguir uma grande vitória, e bem malta, o jogo, então aqui, a pregar-nos uma partida, portanto, vocês viram, como é óbvio, nós tínhamos uma diferença do pelotão, isto era uma etapa de média montanha, portanto, eu acreditaria, que os tempos iam ser, mais precisos, mas parece que não, portanto, não nos dão diferenças nenhumas, de tempos, apenas a vitória de Cluckers, Youngles no terceiro lugar, ou da apanha faixa 6, eu acho que nem sprintei com eu, portanto, não sei se estava no automático, mas claro, com bonificações, pode ser que chegamos ao primeiro lugar, mas nem isso fazemos, claro, quarto lugar, a 6 segundos de Rémi Cavanha, e aqui sim, aqui o jogo está-nos a tirar, então, aqui, a verdade, que foi o que aconteceu, não é verdade, ganhámos 20 segundos na estrada, que aqui faziam toda a diferença do momento. E vamos então para a etapa número 4, vamos lá ver se desta vez, conseguimos fazer a diferença de tempo, pois precisamos ganhar tempo, estamos neste momento, a 12 segundos de desvantagem, com Bob Youngles, se não me engano, vamos aqui rapidamente ver, e com Arthur Cluckers, estamos a 6 segundos apenas, portanto, uma vitória da etapa, dá-nos aqui os 10 segundos de bonificação, vamos ver se conseguimos ganhar tempo na estrada, mais uma vez, o que será bastante complicado, como é óbvio, vamos dar o nosso melhor. E bem, estamos então a jogar os últimos 10 km, desta etapa número 4, e estão a ver agora alguns ataques, estamos na última subida do dia, vamos lá ver o que é que os nossos ciclistas, conseguem fazer Cluckers num dia mais 5, Odd Up num dia mais 5, mas lá está, esta subida é muito curta mesmo, não vai fazer muitas diferenças, vamos tentar, claro, onde anda Odd Up, Odd Up agora um pouco para trás, vamos tentar deixar Odd Up aqui no pultão, e a ver se estes dois conseguem ir embora, eu gostava que isso acontecesse, mas infelizmente, parece que não vai acontecer, e encobar muito bem com um grande trabalho, mas lá está, estamos aqui todos, então vamos tentar ir na roda, Cluckers está muito bem, vamos tentar puxar Odd Up para a roda de Cluckers, e Bob Youngles também poderá ajudar nestes últimos km. Estando então nos últimos km, Bob Youngles avançar o sprint, vamos lá ver o que é que conseguimos fazer, estamos dentro do último km agora, vamos sair com toda a gente, Cluckers e Odd Up, eu preferia que Cluckers ganhasse, Odd Up está muito melhor, claro, mas vem Calabione, traz para a frente, meu Deus, e Calabione vai então vencer esta etapa, à frente de Odd Up e Cluckers, onde andas tu, mas acaba no meio do top 10, não vamos ganhar segundos de bonificação, e eu aqui lancei todos ao mesmo tempo, não deveria ter feito, Odd Up deveria ter avançado um pouco mais tarde, para ir para a vitória, mas o que eu queria era Cluckers, e isso infelizmente, Cluckers não teve capacidade, parece que pintar mais. E bem, então agora a diferença na classificação geral, mudou para Arthur Cluckers, já não são 6 segundos, mas sim, 8 quartos de vida, Nils Ekhoff ter ficado na terceira posição desta etapa, e Angles agora a 14, e será que vai acontecer outra vez, passar uma volta ao Luxemburgo, sem conseguir vencer a classificação geral, eu não estou a acreditar. E vamos então para a última etapa desta volta ao Luxemburgo, lá está, não existe grandes hipóteses, só se for neste sprint intermédio, conseguir 3 segundos, e depois tentar sprintar com Cluckers, mas eu não vejo isso acontecer, infelizmente, portanto, eu acho que a vitória vai para Nils Ekhoff, e nós vamos tentar dar o nosso melhor, mas, não vejo grandes expectativas. E bem, malta, estamos a chegar aos últimos 20 quilômetros da etapa, e as coisas não estão nada famosas para esta última etapa, portanto, parece que o Plutão adormeceu por completo, deixou a fuga ir embora, uma fuga de 14 equistas, que tem 12 minutos de vantagem, portanto, a fuga vai para a vitória, na etapa, e vitória na classificação geral, portanto, aqui o Plutão adormeceu por completo nesta etapa. E bem na frente, temos então, Himov, de Israel, para o Stacking, a vencer à frente de Luke Wittgen, e Van Schieff, portanto, lá está, agora é ver quem tem o menor tempo, aqui na frente, pois será o vencedor da volta ao Luxemburgo, isto, lá está, 9 minutos de vantagem, estamos nós a chegar aos últimos 5 quilômetros agora, portanto, eu tenho que preparar o meu comboio, não é que o vem, embora, já passaram 14 equistas, não interessa muito, mas apenas por honra, fazer aqui um sprint, portanto, vamos só aqui preparar o meu comboio. E cá estamos, então, nos últimos quilômetros, mó-vo aqui na frente, vamos colocá-lo aqui a 99, pode até sair a sprintar, e Oddup, porquê que não estás na roda de Cluckers? Oddup completamente para trás, eu não acredito nisto, sempre a correr móveis de sprint, eu não consigo entender o que é que eu faço, eu bem tento, mas isto não dá em nada, Cluckers a sair também, já está tudo, nem vale a pena sprintar isto, vamos esquecer estes sprintes, e também vamos esquecer esta corrida, pois esta última etapa, o Pelotão a adormecer, e portanto, a deitar tudo, a perder na Consecação Geral. E bem, então, Imhoff aqui a vencer, mas vamos ver na Consecação Geral, quem é que é o vencedor, e é Timo de Jong, aqui, o Mola 10, que acaba por vencer, à frente de Guilherme Beltran, e de outros ciclistas que estavam na fuga, claro que está, portanto, estão todos aqui no Top 10, o Top 10 a mudar por completo, o melhor trepador é Matias Vasek, da Separta, da Separta que vence, e depois, quem temos mais também, temos a camisola dos pontos, que é vencida por Cala Buen, Arthur Cluckers chega em terceiro, com o Odapp em quarto, portanto, a nossa equipa vai ter uma péssima prestação, nesta corrida, conseguimos o objetivo do patrocinador, isso é verdade, que era vencer a etapas, pelo menos isso, o patrocinador está contente, mas ao mesmo tempo, foi resultados muito decepcionantes, e bem, aqui temos então, os campeonatos do mundo contra Rogo, temos aqui então, dois ciclistas, João Almeida não se não vai levar, é claro, os nossos melhores ciclistas no contra Rogo, aqui presente, João Almeida não está na melhor das formas, claro, já está bastante fatigado, portanto, vamos ver como é que isso vai correr, e bem malta, não se não vai levar, acaba de passar no primeiro ponto de cronometragem, está num dia menos dois, aqui a perder 45 segundos já, portanto, isto não vai nada fácil para o português, infelizmente, portanto, não estou muito animado, para fazer bom resultado com ele, ele também já perdeu aqui alguns atributos, ao longo da temporada, vamos ver, e bem, João Almeida já está na estrada também, e também está num dia menos dois, portanto, não vamos fazer um grande resultado neste contra Rogo, é apenas chegar em frente, e vamos ver quem vai ser o novo campeão do mundo contra Rogo. E bem, último quilômetro para João Almeida, estamos então aqui numa parte a subir, já não temos energia, e claro, já perdemos 2 minutos e 35, no segundo ponto de cronometragem, passamos agora à meta, então, 3 minutos e 23, João Almeida chega, o primeiro de momento é Remke Vanapol, portanto, vamos ver se consegue aguentar a nova liderança, ou se quem estiver para trás, como Cavagnan, Dennis, Azgrin, Roglic, entre outros, e claro, Gana o maior favorito, vamos ver quem vai ser o vencedor. E bem, temos então aqui Gana, nos últimos metros da corrida, Vanapol já foi batido por Van Aert e por Stefan Kung, e chega agora a Felipe Gana, que vence então, este contra-revojo, portanto, eu não acredito nisto, isto agora, eu já não sei como isto é possível, acabámos de ver na meta, Felipe Gana a estar à frente de Van Aert com o mesmo tempo, e agora, aqui no pódio, Dom de Van Aert está à frente com o mesmo tempo, portanto, não sei como é que isto aconteceu, como é que é feita esta contagem, mas a verdade então, parece que temos um novo campeão do mundo contra Rogo, em voo de Van Aert. E bem, malta, vamos então para a prova de estrada, aqui nos campeonatos do mundo, e aqui é a nossa equipe, portanto, mais uma vez, o João Almeida não está adaptado para os campeonatos do mundo, já era uma fase adentrada da época, e todas as temporadas, ele nunca está em forma, já está muito fatigado, claro, devido às grandes voltas, acredito eu, portanto, temos de deixar de trazer João Almeida para os campeonatos do mundo. O resto da equipa, temos André Carvalho, um peito de forma, temos Yuri Leitão, Francisco Moraes, Nelson Oliveira e Rui Oliveira, e eu estou a trazer, sequistas que tenham atributos nas colinas, e também sejam sprinters, ou sejam rápidos, portanto, e também que lá estejam em forma, para poder ter um dia a mais, como é óbvio, temos aqui, Yuri Leitão, 75 de sprint, e temos o nosso Rui Oliveira, então, que talvez será o nosso, principal sprinter para hoje. Claro que será extremamente difícil, isto é uma corrida bastante longa, com empadrada a mistura, não se terá nada fácil. E bem pessoal, que estamos então, ainda mais de 160 que vamos para o fim, destes campeonatos do mundo, e bem, temos então na frente, Francisco Moraes, aqui, eu coloquei na fuga, está num dia a mais 5, claro, não tem muita acessoração, mas aqui alguns atributos, que levam um bom boost, na parte das colinas, portanto, vamos ver o que é que ele consegue fazer, a partir da fuga. Temos também, Sutter, da Suíça, temos ainda, Zakharov, Gamper, Omar Frau, e Nicodense, portanto, aqui, bons ciclos aqui presentes na fuga, 4 minutos e 25 agora, que lá já está a descer, o tempo da fuga, já tivemos mais de 6 minutos, e cá atrás então, João Médio, com um dia a 0, Nelson Oliveira, dia 0 também, e o nosso Rui Oliveira, um dia menos 1, portanto, não tem aumento da tribo, simplesmente, e o Rui Leitão, tem aqui alguns aumentos, mas nada de especial, a nossa melhor hipótese, é Rui Oliveira, claro, João Médio, também se aguentar, entre os melhores dos ataques, que irão surgir, é também uma boa cartada, portanto, vamos ver como corre. E bem, se cuidarmos para o fim, destes campeonatos do mundo, ainda na frente, temos morais da nossa seleção, agora apenas com o Frail, e com o Nicodense, mas já tem apenas 1 minuto de vantagem, portanto, esta fuga já não vai longe, como é óbvio, o botão está com ritmo alto, e a estrada é muito estreita, temos zonas de empadrado, o que é bastante difícil, aqui para os ciclistas, estarem em uma boa posição, o que leva a que já ficámos para trás, a dada altura, com os nossos ciclistas, mas já recuperámos felizmente, e agora podemos ver aqui, lá está isto, o botão alonga bastante, e nós estamos um pouco para trás, às vezes, por enquanto, estamos bem posicionados, e aqui na frente da corrida, então, está a haver contra-ataques, isto já não vai longe, como é óbvio, esta fuga, portanto, acho que até posso colocar no automático, Francisco Moraes. E bem, temos então aqui já alguns ataques, 30 gols para o fim, Vanderpoel está na frente, Fábio Fellini, Jasper Stuyben, Laporte, Tratnik, ainda Mohorich, Stefan Kung, e Vod Van Aar, portanto, aqui favoritos a atacarem, o botão agora já fica muito para trás, portanto, eu não segui nenhum dos ataques, talvez tenha feito mal, pois aqui os 4 da frente, já estão a ganhar uma vantagem bastante interessante. E bem, aqui estamos então, 17 que vamos para o fim, ou 16 que vamos agora, João Almeida num grupo intermédio, com 5 ciclistas, temos As, Green Peders, a nível de Panarte, o botão certamente vai nos apanhar aqui atrás, e na frente, temos ainda então 3 ciclistas, Vanderpoel, Stuyben e Laporte, e eu acho que estes vão para a vitória. E bem, João Almeida a ser então aqui do grupo intermédio, pois ninguém estava a colaborar, a ver se conseguimos chegar aos 3 da frente, embora estamos a praticamente um minuto de distância. Vem agora a última subida da corrida, e João Almeida agora, claro, perdeu muita energia devido a este ataque, a 6 km para o fim, vou ter de usar já o gem energético, pois eu estou a tentar chegar à frente, é este o meu objetivo, mas eles lá estão com mais energia, estão muito melhor que nós, nós claro, vamos tentar, mas as coisas não estão nada fáceis. E bem, últimos golpes da corrida, última subida, e nós estamos mesmo a chegar junto deles, estamos tão perto, vamos lá João, já apanhámos os da frente, será que conseguimos sprintar para a vitória, já acabou o gem energético, estamos a chegar ao último quilómetro, isto é subir, isto é subir, o que é que podemos fazer? Eu tenho de fazer algo, surpreendê-los, portanto, vamos aqui a 95, será que vai dar? Vamos lá João, já saiu a sprintar, a Mathieu Van Der Poel, se tiver a mesma coisa, eu vou sair a sprintar, mas não vai dar, Mathieu Van Der Poel não dá hipótese a ninguém, é o mais rápido, é o mais forte, e vence então estes campeonatos do mundo, e João Almeida faz um grande segundo lugar, portanto, eu acho que foi o resultado mais perto que tive, desde que joguei PCM, aqui nos campeonatos do mundo, portanto, João Almeida com um excelente segundo lugar, mas não conseguimos ainda aquele campeonato do mundo. E bem, no fim então, que grande recuperação por parte de João Almeida, é verdade, claro, chegámos ao fim sem energia para poder lutar pela vitória, mas mesmo assim, foi uma grande luta e uma grande recuperação, por parte de João Almeida, faz segundo lugar, portanto, nada mal resultado, e Mathieu Van Der Poel, melhor que toda a gente, a vencer então aqui os campeonatos do mundo, é o novo campeão mundial. E bem, vamos para a última corrilha então do episódio, e também da temporada das outras, eu vou simular para avançarmos então aqui, com o fim desta temporada, lá está este último episódio, portanto, o objetivo do patrocinador, fazer top 10 aqui numa clássica na Alemanha, e é totalmente plano, portanto, uma equipa cheia de sprinters, última vez que vamos correr com alguns destes circuitos, nomeadamente com Jonas Oda, portanto, podia dar a vitória a ele, é verdade, mas temos aqui corredores bastante bons, como Arnaud Lee, Tim Merlier, Decker, portanto, Caleb Ewan, portanto, eu tenho de me pôr, não posso pôr a jeito, assim é o que eu quero dizer, portanto, Rui Oliveira vai ser o nosso sprinter, e vamos ver se conseguimos acabar a temporada em grande. E bem, aqui estamos então nos últimos quilômetros, esta é clássica, tenho um grande comboio ainda aqui, com os meus ciclistas, eu estou num dia a mais, Rui Oliveira, Odap e Mobak, portanto, vamos ver o que é que isto poderá dar, em termos dos últimos 5 quilômetros, ainda tenho aqui muita gente no comboio, portanto, Teutemberg mesmo a 99 agora, vamos lá ver o que é que isto vai dar, 4 quilômetros ainda para o fim, isto pode ser o lançamento perfeito para Rui Oliveira, vamos lá ver, Teutemberg muito bem, já podemos sair a sprintar com Odap, e é isso mesmo que vamos fazer, este está a chegar agora a uma rotunda, Mobak muito bem, vamos ir agora com Jonas Odap, falta mais de 1 quilômetro, Odap a sair, último quilômetro agora, e vai sair Rui Oliveira, já não tem muita energia restante, o que é isto? Rui Oliveira não tem energia suficiente, e não vamos conseguir vencer, temos aqui Sam Bennett, Calabune e Tim Melia, é este o top 3, Rui Oliveira vem logo de seguida, e ainda Jonas Odap termina no top 10, o objetivo foi cumprido, verdade seja dita, mas poderíamos ter vencido esta corrida, não sei o que se passou, mas aqui os meus ciclistas a ficarem sem energia, muito rápido neste sprint final, talvez foi por ter sprintado, o meu terceiro homem muito cedo, não sei, mas a verdade é que não conseguimos vencer, e Sam Bennett foi o vencedor, e bem pessoal, chegou assim então ao fim, mais uma temporada neste nosso modo carreira, estamos então aqui em força, a acabar a segunda temporada, e vamos rapidamente para a terceira temporada, claro, esperem novidades, mas por enquanto então vamos fazer um resumo, do que se passou nesta segunda temporada, primeiro claro então, as características dos nossos ciclistas, portanto, está aqui neste momento, as características atuais de cada um deles, eu vou colocar uma imagem ao lado, das características no início da temporada, para ver se conseguimos mais ou menos comparar, vocês podem pausar o vídeo se quiserem, e ver então aqui o crescimento de cada ciclista, pois certamente houve aqui ciclistas que subiram de atributos e de avaliação, certamente, eu agora não tenho aqui a imagem ao pé de mim, vocês estão a ver no ecrã, mas eu não, mas certamente temos aqui uns bons aumentos de atributos, para muitos dos ciclistas, e também algum decréscimo em algum deles, nomeadamente Kevininho, claro que já está um pouco mais velho, Bobiangles a mesma coisa, podem ter tido um decréscimo, acredito eu. Em relação ao patrocinador, portanto, e aos seus objetivos, também foi uma época bastante boa na minha opinião, fizemos bastantes objetivos acima do esperado, logo aqui no início da temporada, com vitórias, com top 3 e top 5, aqui em clássicas, não cumprimos alguns deles, é verdade, ficámos aquém, pelo menos aqui em 3 objetivos, mas lá está, 3 objetivos é muito bom, apenas estes 3 falhados, tudo o resto foi alcançado ou superado, portanto, foi uma época bastante bem conseguida, claro, a confiança do patrocinador está no máximo, e por isso é que tivemos aqui um aumento, um pouco, um aumento pequeno, de dinheiro para a próxima temporada, infelizmente não deu assim um grande aumento, mas é o que é, e portanto, lá está, muito bem conseguidos aqueles resultados, também resultados assinaláveis, inscrição de corredores, e o nosso patrocinador está bastante contente com a nossa equipa, claro, isso é ótimo de se ver, em relação aos patrocinadores, continua tudo igual, todos os mesmos equipamentos, são os mesmos fornecedores, pois os contratos eram de 2 anos, nomeadamente aqui o quadro e as rodas, portanto, continua tudo o mesmo, vamos então ver as classificações da nossa equipa e dos nossos ciclistas. E bem, no que toca então à projeção para a próxima temporada, as coisas não estão muito famosas, eu não tinha reparado ainda, como podemos ver, deixamos para a 34ª posição, somos as últimas duas equipas da Continental Pro, portanto, não estamos assim muito bem classificadas para a próxima temporada, em termos de estrelas de equipa, pontuação geral, por assim dizer, portanto, temos muito trabalho a fazer na próxima temporada, claro, os ciclistas que eu contratei não são os melhores, mas vão crescer certamente em atributos, e vão dar aqui um bom boost para a nossa equipa, acredito eu, portanto, é isso que eu espero, se na próxima temporada conseguimos subir ao World Tour. No que toca então aqui à classificação individual, a classificação continental, Rui Oliveira a dominar por completo aqui então, esta classificação, a ser o primeiro classificado, Atela Valter chega aqui em 2º lugar nesta temporada, Bobby Angles ainda faz 7º, depois temos Bear Blossom e Mobak aqui 16º e 17º, portanto, estes 4 ciclistas foram o que nos deram mais pontos ao longo da temporada. Em Super Prestige, Rui Oliveira acaba por ficar na 14ª posição, portanto, uma 6ª posição para o português, claro, foi a nossa melhor carta nas clássicas, foi aqui também a nossa melhor contratação na minha opinião. Em termos de vitórias, não estamos aqui no top 10 e no top 20, aparecemos apenas aqui, Bob Youngles e Rui Oliveira, já dentro do top 40, portanto, Bob Youngles com 7 vitórias, e Rui Oliveira com 6 vitórias, portanto, Rui Oliveira não teve assim tantas vitórias, mas conseguiu bons lugares ao longo da temporada, para ter aqueles pontos todos, e estar então, no primeiro lugar da classificação continental. Em relação às equipas, portanto, se formos à classificação continental, claro, a nossa equipa é sem dúvida a melhor, aqui com uma boa vantagem da Cofidis e da SportVladron, portanto, aqui a diferença já não é tão grande, mas tínhamos a maior diferença antes de começar a outubro, eu é que simulei as últimas corridas, e não ganhámos tantos pontos, daí, aqui a Cofidis aproximar-se um pouco de nós, mas mesmo assim nós, claramente primeiro lugar para nós, aqui não há hipótese, e em relação à Super Prestige, das equipas continentais PRO e World Tour, estamos aqui muito bem então, na 14ª posição, acabámos de ser ultrapassados pela Cofidis, é verdade, claro, eu simulei as últimas corridas, como disse, e foi aqui então, fomos um pouco afetados, mas, ficámos à frente de muitas equipas do World Tour, portanto, podemos não estar bem classificados na projeção, devido à pontuação da equipa, mas em termos de resultados, estamos muito bem na 14ª posição. Em termos de vitórias também, 12ª posição, aqui 23 vitórias ao longo da temporada, não são muitas, é verdade, mas é muito mais, que algumas equipas do World Tour, portanto, mais uma vez aqui, somos a 2ª melhor equipa do Continental PRO, isto quer dizer, quer dizer que estamos a obter resultados, mas o jogo, claro, vai pela pontuação geral, no índice da equipa, da projeção, e portanto, quanto a isso, não podemos fazer nada. Uma curiosidade também, eu aqui abri então, aqui o separador de sub-23, e podemos ver na classificação mundial, Mathieu Cockleman, a nossa nova contratação, a ser o primeiro classificado, aqui então, do sub-23, portanto, aqui Cockleman, a estar muito bem esta temporada, e vamos ver se consegue fazer o mesmo, quando se juntar a nossa equipa, a mesma coisa para Joris, Rendering, que aqui o holandês também, terceiro lugar, na classificação mundial, portanto, temos aqui, duas grandes contratações para o futuro. E bem, em relação aos melhores momentos, eu também ainda não vi aqui, os resultados principais, mas vemos logo então aqui, Egan Bernal, a vencer a volta à Itália, e a volta à França, aqui muito bem, e o homem da Ineos, que este ano, teve um grave acidente, na vida real, mas aqui, a vencer duas grandes voltas, Silvian Moniquet, aqui também, um jovem da outra soldada, a conseguir a camisola branca, e da montanha, na volta à Itália, Henrique Mado, fez podio no Giro, tal como fez podio na vida real, na volta, e venceu a volta, lá está, portanto, Henrique Mado, aqui a conseguir algo, que na realidade, ainda não conseguiu, que é vencer uma grande volta, e é a volta, a Espanha, aqui à Friandione de Wingard, e de Adam Eite. Temos aqui, resultados de outras voltas secundárias, de uma semana, podem parar para ver, todos os resultados, vamos seguir em frente, para os campeonatos da Europa e do Mundo, claro, já sabemos, novo campeão do Mundo, Mathilde Van der Poe, com João Almeida, na segunda posição, muito perto, Vô de Van Aert, a vencer o contra-relojo, mundial, e a vencer a prova, em linha, dos europeus, portanto, é campeão europeu, da estrada, e campeão mundial, em contra-relojo, Vô de Van Aert, e claro, Filipe Gana, mais uma vez, campeão europeu, de contra-relojo. Em relação aos campeonatos nacionais, aparecem então aqui, as principais seleções, com os seus vencedores, portanto, não temos aqui ninguém da nossa equipa, que seja campeão nacional, pelo menos, destas seleções, isso claro, já aconteceu no episódio, dos campeonatos nacionais, portanto, se não viram, vão ver, todos os resultados, da nossa equipa, nesses campeonatos nacionais. Em relação aos monumentos, então, Filipe Sane vence a Milan Sanremo, Laporte vence a Rod van Vlader, e Vô de Van Aert a vencer a Paris-Roubert, aqui então, Van Aert muito bem aqui, com uma boa temporada, com os campeonatos da Europa e do Mundo, e com o Paris-Roubert, muito bem. Juan Ayuso a vencer, e Lombardia, à frente do colega de equipa, está a ver um Pogachar, portanto, Pogachar também venceu ali as Bacanlias, a UAE, time aqui, muito bem representadas, nestas clássicas. E noutras clássicas também, estão aqui os resultados, assim, de clássicas mais secundárias, com o Pogachar a vencer mais uma, a Strada e Bianchi, podem parar para ver se quiserem, e são esses, então, os melhores momentos desta temporada 2023. E bem, malta, assim foi, então, mais um episódio, o último episódio desta segunda temporada de Modo Carreira, claro, está, então, na próxima temporada, vamos ter novo equipamento, quem sabe, alguma adição de um patrocinador novo, vamos ver, se tiverem também ideias, e vocês gostam de desenhar camisolas, mandem-me no Discord, mandem-me no Twitter, no Instagram, aqui nos comentários, digam alguma coisa, se quiserem vocês, criarem a nova camisola, aqui da Leopard, para a próxima temporada, número 3. Não se esqueçam de deixar um grande gosto, para ajudar, então, esta série, ela está a dar continuidade à série, vejo no próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima. Tchau,